O meu amor me deixou Há poucos dias atrás Ouvindo minhas canções Vocês entendem meus ais Eu estava junto dela Cheio de amor e de paz Sem pensar que aquele dia Aquela que eu mais queria Já não me queria mais Tão triste é me despedir De seus pais e seus irmãos Quando me despedi dela Me acompanhou até o portão E pela última vez Eu apertei sua mão Depois parti e fui embora Chorando estrada fora A triste separação Quem é que nunca sofreu Por um grande amor, amigos? Se estás me ouvindo esta hora Ou sabem o que eu lhe digo Pois quero fazer-te agora Um pedido de amigo Me ajuda a encontrar uma outra Para casar-te comigo Ansioso aqui eu te espero Mas tem que ser como eu quero Bem parecida contigo Bem parecida contigo Que seja da cor morena Cabelo preto também E que tenha os olhos brilhosos Assim como você tem Simpática e carinhosa Que me ame e me queira bem E que seja da tua altura Cintura também igual E que tenha aquele seu gesto Bem correto e natural Inteligente e compreensiva Etc, etc e tal Você não pode entender O meu pedido sincero Mas quero que me compreendas Que só a ti eu venero No mundo não se encontra Outra mulher como eu quero Estou ciente, meu bem Outra igual a ti não tem Por isso eu me desespero Música Música Legenda Adriana Zanotto